Olá, começa agora o Porteira Rosa, o programa que traz em destaque as histórias das mulheres do agronegócio. Hoje eu trago um bate-papo com Regina Lima, gerente comercial da Organact. Olá, Regina, seja muito bem-vinda aqui ao Porteira Rosa, tudo bom? Olá, Valéria, tudo bem? Como vai? Obrigada pelo convite, com muita alegria que a gente veio fazer esse bate-papo com vocês, falar de coisas legais, de coisas interessantes e também muito importantes. Obrigada mesmo pelo convite. Obrigada a você, seja muito bem-vinda. Gostaria que você explicasse, se apresentasse sobre o seu trabalho aí na Organact para a gente aqui, para todo mundo te conhecer. Claro, eu faço um trabalho que eu brinco com o meu time, que eu sou apaixonada por ele, que eu vivo ele, né? É a minha vida, assim. Eu só buscando um pouquinho lá no início, eu cresci com os cavalos, né? Sou apaixonada por os cavalos, acho que essa é uma das minhas maiores paixões. E me formei em veterinária buscando trabalhar com isso, trabalhar com eles, né? E tive uma sorte muito grande de entrar na Organact, né? Que é a empresa que eu já trabalho aí há quase sete anos, e continuo trabalhando com eles. E além de trabalhar com os cavalos, trabalho agora também com as pessoas, né? Com essa função de liderar pessoas que também são apaixonadas pelos cavalos. Então, eu faço esse trabalho de gestão, junto a um programa que a gente tem, Valéria, chamado Personal Horse. Então, a gente olha para cada cavalo de uma maneira bem específica, bem personalizada, buscando cuidar ali da nutrição, buscando cuidar da suplementação, seja um cavalo atleta ou qualquer fase de vida em que esse cavalo esteja. Então, o trabalho que eu faço é basicamente esse, cuidar dessas pessoas, cuidar desses profissionais, gerir esses profissionais para que a gente possa cuidar dos cavalos no campo. Regina, que curioso isso, né? A gente vê que a participação feminina no campo tem crescendo, né? Vem crescendo bastante, há bastante tempo. E eu gostaria de entender quando foi que começou esse interesse nesta área, né? Trabalhar com os animais, com os cavalos. Quando foi que surgiu esse interesse? Fala para a gente. É interessante a gente falar isso, Valéria, porque na minha percepção, tem a ver com dois fatores. Primeiro, tem a ver com a minha criação, uma criação muito simples, né? Na roça, no sítio, já convivendo com ele. Então, vem de uma herança familiar, de uma paixão familiar. Mas, no segundo momento, vem também de uma personalidade, que eu acho que reflete a personalidade atual das mulheres. Esse desejo de mostrar uma força, né? Uma força feminina, uma força suave, mas uma força capaz de entrar em qualquer lugar, em qualquer meio, em qualquer negócio. Então, eu acho que nós vivemos hoje, na atualidade, nós vivemos num meio, numa criação de mulheres para serem livres. E livres para fazer o que elas têm paixão para fazer. Então, isso reflete uma personalidade que, na minha concepção, é uma personalidade da mulher moderna, da mulher da atualidade, né? Fazer o que ela tem paixão por fazer. Então, tudo isso, eu acho que me trouxe para este meio, para este trabalho, né? Junto aos animais, junto ao meio agro, com muito orgulho, com muita força, com muito trabalho, porque é um meio de muito trabalho, né? Exige bastante dedicação, exige bastante atenção, bastante cuidado, acima de qualquer coisa, paixão. E eu acho que, então, esses dois fatores me trouxeram para este caminho. Bom, interessante. E quais foram, assim, as dificuldades que você enfrentou? A gente sabe que, tanto na parte da faculdade, né? Na parte de estágio, quando começamos a trabalhar neste meio, a gente ouve relatos, né? De mulheres que passam por algum momento, assim, de dificuldade. Você enfrentou algum episódio de dificuldade? Sim, Valéria, eu enfrentei, enfrentei alguns, né? E eu tive a sorte, por exemplo, de ser muito companheira em casa, por exemplo, como eu venho do meio, eu sempre fui muito companheira do meu pai. Então, a gente estava sempre juntos, né? Eu era aquela pessoa que a gente ia para fazer um tratamento, para fazer uma intervenção junto ao animal. E a gente estava sempre junto. Então, as pessoas já não me colocavam muito em situações, às vezes, inferiores ali. Mas é um meio mais masculino. Então, não seria diferente a gente ter um pouco essa diferenciação. Teve uma situação que eu estava no estágio, e eu fui para um veterinário, com o qual eu estava estagiando, né? Numa fazenda de gado de leite. E a gente foi lá para ver uma vaca que estava doente, estava com problema, enfim. E chegando lá, isso há muito tempo atrás, quando eu estava estagiando também com outras espécies e tal, e chegando lá, o proprietário da fazenda falou, olha, Regina, pode ir ali com a minha esposa, vai lá dentro, vou tomar um café com ela, que nós vamos lá cuidar das gado. Eu falei, não, senhor, eu vim aqui para ajudar, eu estou acompanhando o veterinário, eu vim aqui para a gente fazer juntos, né? Então, sim, natural é um meio, como eu disse, é um meio, e até hoje é um meio, é predominantemente masculino. Então, pode acontecer em alguns momentos ainda hoje, pode sim, às vezes, o pessoal mais antigo, mais tradicionalista, só que a gente vem ganhando tanto espaço e tanta oportunidade de mostrar o nosso trabalho, de mostrar quem a gente é, de mostrar o quão determinada a gente é, e essas questões vão ficando de lado, né? Mas o pessoal mais tradicionalista, mais antigo, pode ser que ainda tenha alguma coisinha. Mas eu vejo que a gente vem, a entrada da mulher no agro, dessa maneira, através das faculdades, através de todos os nichos que o agro nos traz, eu vejo que vem abrindo muitas portas e vem cada vez menos acontecendo esse tipo de situação. Eu vejo com o meu time, com as meninas, né? Eu tenho um time de 45 profissionais, em que 60% são mulheres. E eu vejo que os nossos clientes, às vezes, os homens ajudam, porque elas têm que carregar alguns materiais, às vezes são mais pesados, né? Ou alguma situação em que precisa de uma força, e eles ajudam, eles se propõem a ajudar. Então, eu acho isso fantástico, assim, né? Eu acho muito legal. E gostaria de saber, assim, o que você viu que mudou do passado para este momento presente que a gente está vivendo agora? Você acredita que as mulheres estão buscando mais se profissionalizar, e estudar, se destacar mais? E a gente vê também um movimento onde mostra que as mulheres estão incentivando umas às outras, né? Você enxerga isso? Eu queria saber a sua opinião. Enxergo claramente. Eu sou uma dessas. Eu sou uma dessas grandes defensoras. Eu defendo as minhas meninas, né? As meninas do meu time, para que elas, cada vez mais, se coloquem como profissionais, se coloquem como pessoas de respeito, se coloquem como a profissional que elas são, o trabalho que elas foram desenvolver, eu vejo esse movimento e acho que é um movimento muito importante. E esse movimento é o que proporciona que cada vez mais as mulheres possam entrar neste meio e mostrar o quão capacitadas elas são. O quanto elas podem até, às vezes, ter percepções mais aguçadas em alguns aspectos e que não menosprezando um mercado que por muito tempo foi estritamente masculino, não menosprezando os homens nesse quesito, né? Mas deixando claro o espaço que a mulher pode ter como complemento. Você sabe, eu vou te dizer, eu já tive um time só de mulheres em algumas regiões, né? Em algum... Houve uma região que eu tinha um time de sete mulheres. Brincava que era a casa das sete mulheres, o time das sete mulheres. E era um time muito forte, né? E hoje esse time não é só mais de mulheres, hoje ele é mesclado, hoje a gente tem homens também e se complementam muito bem. Então, eu vejo como um complemento importante, eu vejo como uma conquista importante e como um desejo da mulher, sim, de evoluir, de estudar e de expressar essa sua força feminina, suave, mas uma força também muito importante no meio árvore. Que ótimo, hein, Regina? Bom, eu não posso deixar de aproveitar a presença da Regina e aproveitar e pedir algumas dicas, porque a gente está nessa época de inverno e quem tem cavalo tem cuidados especiais, né, Regina? Eu gostaria que você deixasse aqui pra gente algumas dicas, né? De suplementação, de saúde para esses animais. Quais são os cuidados necessários para os cavalos neste momento de inverno? Muito importante a gente falar disso, né, Valéria? Eu estou aqui de blusa de frio, algumas regiões do Brasil estão geladas e os cavalos, embora eles sejam esses animais grandes, cústicos, eles são sensíveis e sensíveis também às mudanças de temperatura. Então, um dos cuidados importantes para a gente ter nessa época é o cuidado com a imunidade, né? Mudanças bruscas de temperatura, quedas muito fortes de temperatura, podem fazer com que a imunidade desses animais baixe e eles podem começar a desenvolver algumas patologias, né? Algumas dermatites, algumas babesiosas, mentaliosas, doenças comuns que às vezes vão e vêm e que as quedas de temperatura e, consequentemente, a queda de imunidade podem facilitar a chegada dessas doenças aí. Então, cuidar da imunidade no frio, nessa época do frio, nesse inverno um pouco mais rigoroso, é fundamental, tá? Então, é uma dica que eu queria deixar. Quero até aproveitar e comentar que nós temos um produto fantástico que está protocolado aí para todos os nossos clientes agora, que é o ProBin, que é um produto que a gente gosta muito, que é um produto que a gente indica, que nos traz um excelente resultado em elevar a imunidade dos animais. Seja um cavalo-atleta, a gente está aí com as provas bombando, né? Acontecendo muitas provas. Os cavalos-atletas estão aí em atividade máxima, né? Mas seja um cavalo em reprodução, seja um animal de lazer, seja um potro, em qualquer fase da vida. Cuidar da imunidade agora é primordial para a manutenção aí da saúde. Eu queria deixar essa dica uma dica de ouro, tá, gente? É, uma dica super valiosa. Regina, gostaria de agradecer muito a sua participação e quero que você deixe um convite para as pessoas conhecerem mais a Organact. Ah, muito obrigada, Valéria. Obrigada pela oportunidade. Sim, eu gostaria de convidar a toda essa turma do cavalo, a todas as pessoas que têm algum envolvimento ou que são apaixonadas pelos cavalos, assim como nós, que venham conhecer as nossas atividades. A Organact é uma empresa que fica sediada em Curitiba e nós produzimos suplementos para todo o Brasil. A gente tem um bordão que é carinho é o nosso suplemento. E realmente a gente cuida com muito carinho, com muita paixão daquilo que a gente faz. A gente traz suplementos para o mercado com muito carinho, com muito preparo, com muita qualidade. E a gente cuida realmente muito dos nossos queridos cavalos, né? Todo mundo é apaixonado por eles e a gente quer o melhor em saúde, em bem-estar, em longevidade e também em resultados aos cavalos atletas. Nós temos um programa chamado Personal Horse, onde os nossos profissionais avaliam cada animal e entendem o que nós temos de produtos que podem ajudar a melhorar situações específicas em cada fase de vida, em cada objetivo do nosso cliente. E nós caminhamos junto com a parte nutricional também, que é a base, né? A base da saúde desses animais. E nós fazemos esse trabalho lindo aí em todo o Brasil, com equipes profissionalizadas, né? Com um time grande, com um time bem profissional e bem capacitado para atender as necessidades, tanto os objetivos dos nossos clientes com o seu animal, com o seu cavalo, tanto o objetivo em melhoria em saúde, em bem-estar, em longevidade e resultado desses cavalos. Então, quero convidar todo mundo para conhecer, para se integrar nas nossas redes sociais, arroba Organate Equinos, é o nosso Instagram, ou www.organate.com.br. Ali a gente tem todas as nossas informações, você pode contactar o Personal Horse mais próximo da tua região, ali mesmo, pelo site, ou pelo Instagram, e já marcar uma visita dele aí, para entender como pode te ajudar com os seus animais. Obrigada, Valéria, obrigada a todos vocês pela oportunidade desse bate-papo delicioso aqui nesse sabadão. Muito obrigada a você, viu? Espero te ver mais vezes aqui no Porteira Rosa. Obrigada, com certeza. Bom, essa foi a Regina aí, da Organate, participando com a gente aqui no Porteira Rosa. E o Porteira Rosa vai ficando por aqui. Se você quer mandar sugestão de entrevistados, pode deixar no comentário ou também nas nossas redes sociais, arroba Porteira Rosa ou Rede Agro TV. Eu espero você no próximo programa. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri